A bola já voltou a rolar para ABC e Paraná. Silvio já veio falar com o árbitro, agora foi o William Barbie. Olha só o que é isso, que imagem forte. E em cima do Vitor, 25 minutos de jogo agora do segundo tempo. Não sei não, pela imagem ali, ficou a impressão de que teve uma fratura. Vamos torcer para que nada de grave tenha acontecido. Mas a imagem é muito forte. Problema na perna direita do lateral do Santa. E nessa disputa com o Ricardinho, é muito forte a imagem. Teve fratura na perna direita do lateral do Santa. É muito forte a imagem. Vai deixar o campo e a gente fica torcendo muito para o Vitor ter uma recuperação rápida. Mas é muito forte. Sofreu a fratura. Vai ser substituído. Não vai dar mais para o Vitor. Ele que fez o gol. É muito forte. É uma imagem.